Vou te dar uma dica pra não entupir a sua pia, você quer saber? Dá o seu joinha e fica até o final pra você ver Aqui dentro da sua pia, você coloca uma colherzinha apenas de bicarbonato de sódio Eu gosto de colocar também um pouquinho de detergente, porque é um lugar que sempre tem gordura, né? Vinagre, qualquer um que você tiver, tá bom? Um copo de vinagre Ó, já começa a dar uma espumadinha, tá vendo? Espera uns minutinhos até o vinagre com o bicarbonato agir E depois de uns 2, 3 minutinhos, você coloca água fervente Olha como espuma, ó Essa água aqui, ela vai limpando tudo Uma vez por semana você fazendo isso Não vai te dar aquele risco de você ter que ficar tirando o sifão pra desentupir ele E esse também aqui, ó, o ralinho, você tem que manter sempre ele aqui pra não cair coisas grandes, né? E entupir Aí o seu sifão, ó, você não vai nem precisar de ficar arrancando ele, né? Causar aquele aguaceiro, aquela sujeira, aquele fedor Ó, depois a água segue livremente, ó E vai-se embora, tá vendo? Se essa dica é útil pra você, compartilha ela com os seus amigos também E se inscreva aqui no canal se você não é do Coisas Faz Olha lá na playlist que tem tantos vídeos que vai te ajudar no seu dia a dia Na organização, a arrumação e limpeza da sua casa Tudo de bom pra vocês Acione o sininho para receber todos os vídeos E desejo a vocês saúde, sucesso, felicidade e muito dinheiro no bolso Até o próximo vídeo, amigos Muito obrigada, beijos! Tchau, tchau!